Olá, meu pessoal do segundo ano, tudo bem? Como foi que vocês passaram de São João? Minha gente, eu fiz tanta canjica, tanta comida de milho e ficaram, ó, uma delícia. Espero que vocês também tenham curtido São João, porque aqui foi legal. Mesmo em casa, eu curti com a minha família, ok? E agora nós vamos para a nossa aula de artes. Hoje nós vamos falar sobre ritmando os sonhos. Ok, Nana, o que será isso, ritmando os sonhos? Vamos lá. Tem uma menina aqui batendo palmas, nós estamos na página 33 do nosso livro de arte. Temos outro menino batendo um tambor, tem uma menina tocando violino e tem um menino assobiando. Algum de vocês sabe fazer alguma coisa assim? Vocês sabem bater palmas? Vocês sabem assobiar? Cantar uma musiquinha assobiando. Quem não sabe, vamos brincar de aprender, não é? A gente pode fazer sons com o nosso próprio corpo. A gente pode bater palmas, que nós já fazemos um som. Quando a gente bate palmas assim, muitas vezes a gente está em uma festa, está tocando uma música, a gente fica... A gente está fazendo som. Muitas vezes a gente está ouvindo uma música que a gente gosta muito e fica assobiando a música. Não é isso? Muitas vezes a gente pega um instrumento. Pega uma flauta, pega um tambor, para quem sabe tocar violino, violão, não é? E mesmo para quem não sabe, às vezes pega só uma caixinha. Às vezes a gente pega uma caixinha. E a gente faz som, porque a gente é sonoro. Nós podemos fazer sons com qualquer coisa. Com a caixinha. Nós podemos bater palmas, nós podemos assobiar. E nós podemos bater no nosso próprio corpo. E a gente faz som. A gente é sonoro. Nós gostamos de ouvir música. Nós gostamos de ouvir um instrumento. Não é isso? Nós gostamos de ouvir música, às vezes, bem calma, que chama-se românticas. Nós, às vezes, gostamos de ouvir uma música bem elétrica. Não é isso? Funk. Ou então, às vezes, gostamos de ouvir uma música bem dançante, como um breguinha. Às vezes, a gente gosta de um sambinha devagar. É devagar. É devagar. É devagar. É devagar. Mas não importa o ritmo que você gosta de ouvir. O importante é que você se mexa. O importante é que você saiba que você é sonoro. Você pode fazer sons a partir do seu corpinho. A partir de um instrumento. É só você querer. Ah, tia Naná, mas eu ainda não sei fazer nenhum som. Não sei pegar nenhum instrumento. Mas pode aprender. Vocês estão na época de aprender tudo o que vocês quiserem. Vocês podem aprender tudo o que vocês quiserem. Tudo, tudo, tudo. Ok? A ideia de vocês é para tudo. É o despertar. Vocês agora que estão aprendendo. Se quiser tocar violão, toque. Se quiser tocar violino, vocês podem aprender. Se quiser aprender breakdance, uma dança de rua, pode. Se quiser aprender funk, pode. Se quiser aprender balé, pode também. Samba. Vocês podem aprender o que vocês quiserem. E o mundo está aí para vocês aprenderem. A vida é isso. É uma eterna aprendizagem. Certo? Aqui tem assim. Leia as frases e a seguir indique nas imagens acima a letra correspondente a cada ação de cada criança. Tem quatro crianças. Quatro quadradinhos. Na letra A tem criança tocando violino. Onde você achar uma criança tocando violino, você vai colocar a letra A. Na letra B, criança tocando tambor. Aí você bota a letra B. Letra C, criança cantando e batendo palmas. Letra D, criança assobiando. Todas essas imagens têm algo em comum. O som. As crianças estão produzindo algum tipo de som. Seja por meio de um instrumento ou do próprio corpo. Lembra quando eu falei que vocês são sonoros. Vocês fazem som. Os sons podem ser ordenados de forma a criar um ritmo, que é um elemento muito importante para a música. É por meio dele que se relacionam os sons e as pausas mais curtas e as mais longas de uma melodia. Segundo, viu? Você consegue pensar em outras maneiras de produzir som com ritmo? Vamos pensar. Como eu já falei, assim que começou, que eu falei do começo da aula. Você pode fazer som com a boca, com as mãos, com o próprio corpinho, com uma caixinha, como eu mostrei. Você pode fazer som com as mãos, ou você pode usar um instrumento, não é isso? Então, tudo isso são ritmos, são sonhos, ritmando os sonhos. Nós estamos na página 33 do livro de arte. Na página 34, nós temos na prática, na sequência abaixo, cada letra representa um som produzido com parte do nosso corpo. M, uma palma. M e M, duas palmas. P, uma palma, uma batida do pé no chão. PP, duas batidas do pé no chão. Então, observe e produza os sons indicados. Cuidado nas mãos e nos pés. Façam isso com atenção. Essa aqui é nossa atividade para casa. Você vai achar muito interessante. Porque você vai bater a mão, você vai bater os pés e vai também bater as mãos e os pés todos ao mesmo tempo. Você vai ver como você já sabe dançar. Como você já sabe fazer som. Como você já é rítmico. Né? E sonoro. Aí você faz tudo isso na sequência. Crie uma sequência de sons e depois de pronta, execute para seus familiares. Já que a gente não pode fazer com os colegas na classe. Já que estamos afastados. Não é isso? Estamos afastados por um pouco tempo. Nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, ah, vai ser muito bom. A gente vai se reencontrar. Não é isso? Eu estou com saudade de você aqui. Você está com saudade de mim aí. Lave sempre as mãos. Não bote a mão no olho, nem no nariz e nem na boca. E se for sair de casa, por favor, use máscara. Ok? Saudades e eu amo vocês. Beijo. E até a próxima.